Bebê, chama as amiga, fica à vontade Hoje é dia de aula, na sentadinha tu fez faculdade Sentando é o gabarito, fez seu dever bonito Na matéria do senta, senta Para não, você sentando no talento é tão bom Do nota 10 pra tu encarar a posição De frente, de lado, vem, você vai de quatro Toma, de frente, de lado, vem, toma, toma, toma Para não, você sentando no talento é tão bom Do nota 10 Toma uma retada do to Tu me deu uma retada no pique do to Até agora o mundo dá voltas Tu vai tomar bucetada Do pique das meninas super poderosas Tu vai tomar bucetada Do pique das meninas super poderosas Tu vai tomar bucetada Que a brincadeira já vai começar Adolita Chama sua amiga pra cá Mais um hit das amigas Nossa mente vai ficar Adolita Chama sua amiga pra cá Rebola, rebola, bola Quando o beat tocar Esse é o Didi Edu Tá ficando eslob e deixando subir pra cabeça Tá postando história e achando que eu não vou ver Tuas intenções eu te aceito desde o começo Vou ligar pra cor só com a sensação de poder Tá ficando eslob e deixando subir pra cabeça Tá postando história e achando que eu não vou ver Tuas intenções eu te aceito desde o começo Vou ligar pra cor só com a sensação de poder Ela fica toda felizinha se tiver barlinha e lança Ela vem, ela vem no pique do Bamba, bora na vante, bamba, bamba Ela vem no pique do Bamba, bora na vante, bamba Vai RD, manda pra ela Amanhã sem carro Do telefone topo Pro set novo do 2WI de Acende a bomba que eu vou Tá sempre cheio de popô É papo de Rony no shot pra trás do Brasil Vai Fogo de Corolla Do outro abono, fogo de Marola RD dos Pradinhos, vamo lá Tua faixa rosa Princesa, bim, por favor, me não Fogo é esse que Tu olha pra pra cara não Tu olha pra pra cara não Fique, fique, fique Tu olha pra pra cara não Que foto é esse Que foto é esse Tu olha pra pra cara não Tu olha pra pra cara não Então deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar Deixa queimar Passa dele um no seu corpo Taca a gasolina que ela tá pegando fogo Eu vou passar gelinho no seu corpo Tá com a gasolina que ela tá pegando fogo Eu vou passar um novinho tão bonito de se ver E que é gostoso ele provoca de maldade Cinco minutinhos sozinho eu com você Te convite que o melhor caminhão é pra minha base Eu quero te falar um novinho Eu quero te falar um novinho Eu quero te falar um novinho Vai RD, manda pra ela Tem gente que cavar mulher Assim que você se amar Deixa eu tocar pra você Igual eu Vai PTK, manda pra elas Vem cá, pra me dar, brota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando né Pra ela me ver que ela já vem de perna aberta Vem cá, pra me dar, brota sem se emocionar Movimenta devagar, pra tu não se machucar Vou botando tudo, tudo, vou botando né Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvir Vem, princesa Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvir Vem cá, pra ela ver, manda na luz, vim na fé descreta Bambari na boca dela, cabelo da cera Ela de vela, vai na favela, dona da própria matéria É doutorato e ela é criminal e criminou ela Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvir Você pede um beijo, eu te dou um carinho Quando pede um cheiro, eu vou no seu ouvir Eu vou te esculachar É o pesadelo, pesadelo, é o pesadelo, pesadelo Pensa num novinho tão bonito de se ver Sabe que é gostoso, ele provoca de maldade Cinco minutinhos sozinho, eu com você Te convite que o melhor caminho é pra minha base Eu me remexo muito Mexendo Muito Eu me remexo muito Muito Só com a minha risada Fica empolgado Vivo me ligando Me pedindo mal Eu sou minha xereca Que te satisfaz Soca na minha joga, bota com pressão Se machucar, vou não parar não Fica no crochê de tensão Soca na minha joga, soca na minha joga, pai Soca na minha joga, eu te dou a visão Soca na minha joga, soca na minha joga, pai Soca na minha joga, eu te dou a visão Toma 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 Foi eu, mais uma noite com essa gata Pegue esses que ele acende e apaga Teu rebolado me maltrata Da vez que tu quica minha mente trava Vou dar nome pra essa raba E a que me leva a Marte eu vou chamar de Nasa Foi eu, mais uma noite com essa gata Pegue esses que ele acende e apaga Esse é o menor jota, o bravo da ritma Tá doidinha pra se soltar, dentro desse quarto escuro Venta quietinha, não pode fazer barulho De frente vou te pegar, de lado vou te sentir De quatro vou colocar O galo tá doidinha pra se soltar, dentro desse quarto escuro Esse áudio foi removido Oh, gente, vou te pegar, de lado vou te sentir E aí, PH Calvi, vai mandando pra elas, pô Tô todo errado, mas eu vou fazer direito Sipa, eu acerto e fico com ela Eu erro, acerto, eu roubo esse beijo Aumento o desejo e vamos pra cama Pra malandrar sem vergonha Vai, PH, manda pra elas PH, manda pra elas PH, manda pra elas P, HP, Calvin, vamos lá Oi, nove anos, se emociona que atrapalha 60 Ele é o filho É sentimento por ninguém Ai que delícia Mãe que caga, bota pra ela Mãe que caga, bota pra ela Sembra da amostosa, mas sempre vó É o filho Carro guardado na minha garagem Vizinho pensando que eu fiz uma festa E ele me, ele me inveja E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Mas como é que paga um tiro na testa E ele me, ele me interage E ele me, ele me detesta Fica falando muito na internet Esse é o hit pras meninas que vai pra periferia Arrasa na linha, elas querem jogar Acha que eu não sei esse é o golpe da bacia Que logo de cara quer se posenar Esse é o hit pras meninas que vai pra periferia Arrasa na linha, elas querem jogar Acha que eu não sei esse é o golpe da bacia É um pico, GG Tá de lanço e maconha segurando Vai na via safada relaxando Vai na pica safada sem vergonha Vai sentando na pica doida de maconha Penta o sangro, o bagulho é doidão Trava essa puta que cara safada Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Senta malvada, quica malvada Trava na ponta da pica e não para Ai, senta meu pai